Vamos fazer os exercícios para a gente fortalecer o core. O core nada mais é que o termo denominado em inglês, que é centro, núcleo, centro de equilíbrio do nosso corpo, powerhouse. E essa estrutura é um conjunto formado por 29 músculos, sendo ele o músculo do diafragma, abdominais, posterior da coxa, glúteo, pelve e coluna lombar. E é de suma importância a gente fortalecer essa estrutura, não só para o nosso cotidiano, levantar, correr, pular, mas para os atletas, atletas que gostam de pedalar, gostam de caminhar, correr, praticar artes marciais e qualquer outro tipo de atividade física. Então vamos para os exercícios! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto